Ela não anda, ela desfila, essa menina é uma delícia. Ela não anda, ela desfila, essa menina é uma delícia. Quando ela sai é uma revolução, chamando atenção com seu jeito de andar. Sainha culta e bumbum empinado, deixa os nomes assanhados com desejo no olhar. Sainha culta e bumbum empinado, deixa os nomes assanhados com desejo no olhar. Ela não anda, ela desfila, essa menina é uma delícia. Ela não anda, ela desfila, essa menina é uma delícia. Essa menina tem um instinto sexual, que me tira do normal. Quando a gente se vê, um dia desse que eu a encontrei, no seu rosto eu beijei, fiquei louco de prazer. Um dia desse que eu a encontrei, no seu rosto eu beijei, fiquei louco de prazer. Ela não anda, ela desfila, essa menina é uma delícia. Essa menina é uma delícia. Esse choque é para a mulherada tirar o pé do chão, canta comigo meu parceiro Samuca. Quando ela sai, é uma delícia. Quando ela sai, é uma revolução, chamando atenção com seu jeito de andar. Sainha curta e bumbum empinado, deixa os homens assanhados com desejo no olhar. Sainha curta e bumbum empinado, deixa os homens assanhados com desejo no olhar. Essa menina tem um instinto sexual, que me tira do normal. Quando a gente se vê, um dia desse que eu a encontrei, no seu rosto eu beijei, fiquei louco de prazer. Um dia desse que eu a encontrei, no seu rosto eu beijei, fiquei louco de prazer. Ela não anda, ela desfila, essa menina é uma delícia. Ela não anda, ela desfila, essa menina é uma delícia. Ela desfila, ela desfila, essa menina é uma loucura. Eu sei que eu sou, com certeza ele também. Ela é uma delícia. Eu sei que eu sou, com certeza ele também é. Quando ela me deixou, ele casou com a mesma mulher. Olha, não fui o primeiro Que esta mulher já trocou Talvez o décimo terceiro Que ela também enganou Levo uma vida indecente Trair já virou diversão Sempre fingindo carinho Que vivendo somente na desilusão Sempre vivendo carinho Que vivendo somente na desilusão Eu sei que eu sou Com certeza ele também é Quando ela me deixou Ele casou com a mesma mulher Eu sei que eu sou Com certeza ele também é Quando ela me deixou Ele casou com a mesma mulher Ela empatou com a dausisa Tardei de ano e ganhou Com o coração leviando Panhido e profano Não sente amor Vivendo com um e com o outro Não importa ser bom ou ruim Esquece que a beleza passa E vira uma face será triste o seu fim Esquece que a beleza passa E vira uma face será triste o seu fim Eu sei que eu sou Com certeza ele também é Quando ela me deixou Ele casou com a mesma mulher Eu sei que eu sou Com certeza ele também é Quando ela me deixou Ele casou com a mesma mulher E vira uma face será triste o seu fim E vira uma face será triste o seu fim Cristão sozinho sem destino Eu seguia pelo mundo a procurar Não importa sua cor Quem me deu seu amor E meus carinhos entregar Conheci uma mulher Veja bem quando é que é E a gente se engana Vi ela toda parceira Achei que fosse besteira E levei ela pra cama Eu gemido da cuíca Pra ficar ela só fica Eu que a ver me enganei Pra me ver E cabulado Começou um rebolado Quase não aguentei Ela subia, ela descia Foi pro forte igual tequila Pra me ver E favorito Começou um recuí O machucado da gobila Ela gritava Ela gritava, ela gemia Cada vez que eu ia amar Pode ser loura ou morena Grande ou tão pequena Tanto faz o Priscila Basta ter o remexido Bem gostoso O machucado da gobila O machucado da gobila Ela subia, ela descia Foi pro forte igual tequila Pra me ver E favorito Começou um recuí O machucado da gobila Ela gritava, ela gemia Cada vez que eu ia amar Pode ser loura ou morena Grande ou tão pequena Tanto faz o Priscila Basta ter o remexido Bem gostoso E moído O machucado da gobila Basta ter o remexido Basta ter o remexido A noite mais linda que ela Não dá pra esquecer Momento feliz e junquinhos Só eu e você O tempo passou e ainda Estou ao seu lado Vivendo um amor tão imenso Muito apaixonado Ao infinito grito bem alto Te amo, me ame Se o próprio silêncio era triste Moura ou reclame Nas muitas voltas de um lugar Em nenhuma eu vou lhe deixar Seguiremos de braços dados Com brilho no olhar No frio o calor do seu corpo Pra me aquecer O sangue retoma nas veias Que me ajuda a viver Linda e apaixonada Sem dia, sem dia nem hora marcada Para dar Sua voz sussurrando baixinho É pra não esquecer Sua voz sussurrando baixinho É pra não esquecer Sua voz sussurrando baixinho É pra não esquecer Sua voz sussurrando É pra não esquecer É pra não esquecer Eu agora Florentina 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 Você é minha paixão Porque Minha Florentina Você me Deixou na mão Florentina Florentina Você é minha paixão Porque Minha Florentina Você me deixou na mão Você jurava que me amava e me adorava E eu acreditava que nós ia casar Lá na igreja onde ninguém não almeja Bem na hora do fim você foi me abandonar Perguntei o que foi que aconteceu Você não me respondeu, porém logo imaginei Que eu só queria o que você possuía Santo Deus, Virgem Maria, embora eu sei que você tem Com a boutique elegante, muito chique Ninguém vai lhe dar trampinha se não divide com ninguém Com a boutique elegante, muito chique Ninguém vai lhe dar trampinha se não divide com ninguém Florentina, Florentina, você é minha paixão Porque minha Florentina, você me deixou na mão Florentina, Florentina, você é minha paixão Porque minha Florentina, você me deixou na mão Eu perguntei o que foi que aconteceu Você não me respondeu, porém logo imaginei Eu só queria o que você possuía Eu só queria o que você possuía Santo Deus, Virgem Maria, embora eu sei que você tem Com a boutique elegante, muito chique Jamais vão lhe dar trampinha se não divide com ninguém Com a boutique elegante, muito chique Jamais vão lhe dar trampinha se não divide com ninguém Com a boutique elegante, muito chique Jamais vão lhe dar trampinha se não divide com ninguém Com a boutique elegante, muito chique Jamais vão lhe dar trampinha se não divide com ninguém Jamais vão lhe dar Traz o peixe, o açaí, o ampulha de tacacá Caprichi bem na pimenta e vamos saborear Não demora no salão, a coisa vai esquentar Traz o peixe, o açaí, o ampulha de tacacá Caprichi bem na pimenta e vamos saborear Não demora no salão, a coisa vai esquentar A lourinha toda sanhada me convidou pra dançar A morena se requebrando, o baile já começou Oi, tia parceira, mostra agora quem você é A lourinha e a morena já vem na ponta do pé Oi, tia parceira, mostra agora quem você é A lourinha e a morena já vem na ponta do pé Açaí e tacacá, maniçoba e batapá O bagulho, tucupi, amassada, manguioca, enxupado, tiquiqui Parentes, o caprichoso, o maranhão, o boi, o bar, o siriá e o carimbó E essa mistura toda faz parte do meu pará Dança, 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 lampada e de mulher No ruído da pisaguinha o som do nosso carnacaré Dança, 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 lampada e de mulher No ruído da pisaguinha o som do nosso carnacaré Esse é o cantor Elias Freire Valorizando a cultura, a nossa raça, a nossa cor, o nosso povo Participação, Adalto Cabal Música Na boa sul cantou no pé da séria Saudade da minha terra que nunca mais pude lá Sabia cantar na laranjeira Dizendo que o meu amor com o outro vai se casar Quando saí com o instinto de aventureiro Sonhando em ganhar dinheiro e prometi logo voltar Não consegui, foi triste o meu destino Choro igualmente um menino sem poder me conformar Vivo no norte, vivo no norte Mas eu sou lá no nordeste do sertão e tua creche Sua beleza me fascina A lembrança é de cortar o coração Das fogueiras de São João Daquelas festas juninas Numa delas encontrei meu primeiro amor Era um jovem sonhador Só pensava em ser feliz Ao lado de minha amada querida Que jurei por toda a vida Mas o destino não quis Não esqueço da maldade vaquejada Nas noites em lua arata Muitos vinham pra ouvir A mulherada observa o provador Lindo os versos de amor De um que dizia sim Linda menina dos cabelos cacheados Quero ser seu namorado Eu pra ti, você pra mim Entre os meus braços no seu corpo me aquecer Se eu não casar com você Será triste o meu fim Linda menina dos cabelos cacheados Quero ser seu namorado Eu pra ti, você pra mim Entre os meus braços no seu corpo me aquecer Se eu não casar com você Será triste o meu fim Linda menina dos cabelos cacheados Quero ser seu namorado Eu pra ti, você pra mim Entre os meus braços no seu corpo me aquecer Se eu não casar com você Será triste o meu fim Música 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 Legenda Adriana Zanotto Porque me aceita um desejo Teu beijo no mel e sabor Tornando uma grande paixão Sem controle em um meu coração Momentos me causando dor Vagando em noites escuras Até me levanta a loucura Mistura ou coisas assim Aroma, perfume e rosas Das flores de um lindo jardim Te amo, te amo, Brancuna Tão linda que os olhos azuis Teu beijo, sabor e nozura Carinho, delirio e ternura A quero só para mim Não me deixe sofrer desse jeito Meu maior defeito é só te querer Não sei se vou suportar Se um dia deixar de te amar Com certeza é grande o meu sofrer São marcas cavadas da vida Que um grande amor que jamais terá fim É fogo queimando no peito Sem me dar o direito de não poder te esquecer É fogo queimando no peito Sem me dar o direito de não poder te esquecer Te amo, te amo, Brancuna Tão linda que os olhos azuis Teu beijo, sabor e nozura Carinho, delirio e ternura A quero só para mim Não me deixe sofrer desse jeito Meu maior defeito é só te querer Não sei se vou suportar Se um dia deixar de te amar Com certeza é grande o meu sofrer O cheque é que eu amo, Brancuna Tão linda que os olhos azuis Logo hoje que te encontrei, justamente agora que fui te beijar Não quero você só para ficar, garota Não importa a cor de sua pele, se seu cabelo é encaracolado Quero dizer que estou apaixonado, garota Oh, garota linda 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 Sonhei com você, fiz esta canção, os versos surgiram do meu coração O que eu sinto é mais uma louca paixão Garota Não importa a cor de sua pele, se seu cabelo é encaracolado Quero dizer que estou apaixonado Garota Oh, garota linda 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 Foi apenas uma aventura Paixão e tão loucura Que você nunca me amou Que você nunca me amou Oh, garota linda 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 Em troço caldo, meu amor, deixa beber A rapadura vai ter que amolecer Em troço caldo, meu amor, deixa beber A rapadura vai ter que amolecer Chupo, caju e a castanha vai assar Do tiragosto eu gosto de misturar Caiu o samba no horrolo do baião Na pisadinha arrevestida até o chão Chão com o grito do vaqueiro O som do carro do patrão Mulherada se agita para ver a mais bonita Encostar no paritão Com aquela sentadinha Ai, 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 bui, 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 dando aquela sentadinha Ai, 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 ei, 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 que gostoso o remelexo Vai chorar e faz gemer com aquela sentadinha Ai, 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 bui, 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 dando aquela sentadinha Ai, 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 ei, 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 que gostoso o remelexo Só ela sabe fazer Pra mim a água é lá, pra ela deixa ferber A gaúchinha correndo o vandeirão Bombando o chimarrão Eu aqui com a moreninha chamando o terê Com aquela sentadinha Ai, 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 bui, 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 dando aquela sentadinha Ai, 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 ei, 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 que gostou do remelejo só ela sabe fazer Pra mim água gelar, pra ela deixar ferver A gaúchinha curtindo o fandeirão, bombando o chimarrão Eu aqui com a moreninha chamando-te Vem menina dança, curti o som desse reggae, comece a rebolar Vem menina dança, curti o som desse reggae, comece a rebolar Com seu jeitinho, tem golzinho, pra lá e pra cá Subindo e descendo, pequena, passando seu coração Com seu jeitinho, tem golzinho, pra lá e pra cá Subindo e descendo, pequena, passando seu coração Mostre como é forte o reggae do Maranhão Com minha índia, com a roupa, também vou lhe mostrar Como se dança gostoso, prega do meu parar Uma mistura de tudo, carimbó, siriá E a moçada dança, mandei lambada pra esquentar Fuxou, vó, lhe cabra A mulherada sagita, a poeira levanta a porta O sofoneiro lá grita, vamos dançar, corró Tá só entrando, ninguém saiu Ele é espreme o mais contrato do Brasil Tá só entrando, ninguém saiu Ele é espreme o mais contrato do Brasil Música 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 É no pancadão e no batidão Todo mundo vai demais, ninguém fica parado Vem no salão, é no pancadão É no pancadão, todo mundo vai demais, ninguém fica parado No meio do salão Vem menina dança, curti o som desse reggae, comece a rebolar Vem menina dança, curti o som desse reggae, comece a rebolar Olha que linda mulata, vida samba oleada, o seu cupom empinado, mexendo e não quer parar É samba, canção Aqui se dança merengue, chachado, forró e baião Com minha ilha acabou, mas também vou lhe mostrar Como se dança gostoso, brega do meu pará Uma mistura de tudo, carimbó, ciriá E a moçada dança manê, lambada pra esquentar A mulherada está agita, a poeira levanta pó O safoneiro lá grita, vamos dançar porró Tá só entrando, ninguém saiu Elias Freire, o mais completo do Brasil Elias Freire, é só sucesso Música